E aí galera, beleza? Feliz 2022 pra todo mundo, que esse ano aí seja bem melhor do que o ano passado de muitos pedaços pra todos aí, e como vocês viram aí no título do vídeo, vamos falar desse freio Shimano aí que é danado, hein? Freio Shimano é realmente muito bom, e eu vou passar o meu relato aí sobre esse freio pra vocês hoje, beleza? Então, primeiro vídeo do ano, vinheta, e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, quem acompanha o canal já sabe aí que eu uso esse freio há bastante tempo, mas aqui eu tô no meu controle aqui do Strava, ó, e tá aqui ó, freio, alívio, R$14.332,00. Se a gente levar em consideração aí que eu nem sempre faço pedais marcando no Strava, então a gente já tá aí pra mais de 15 mil quilômetros com esse freio, ele é o componente que eu tenho há mais tempo na minha bike, eu já troquei todas as peças da minha bike, já troquei quadro, já troquei canote, já troquei roda, já troquei tudo, suspensão, vocês acompanharam aí o vídeo recente sobre a suspa, e o freio é a única peça que eu não troquei nos últimos seis anos praticamente. É um Shimano M447, que é da linha Alívio, né, correspondente ao Alívio. Eu só fiz a manutenção dele, a sangria, uma única vez que eu fiz, nesse período todo, a gente sabe que isso não é o recomendado, mas ele nunca me deixou na mão, nunca falhou nem nada, então eu sempre senti muita segurança com esse freio, até o último pedal que eu fiz agora, no final de semana, e eu percebi um vazamento aqui no manete, no freio dianteiro, eu acho que não vou conseguir pegar aqui pra vocês, mas ele vazou aqui, ó, tá vendo? Tá um pouquinho sujo aqui, ele vazou aqui no manete, e eu fiquei totalmente sem o freio dianteiro. Então, aí, depois de 15 mil quilômetros, quase seis anos, finalmente deu um probleminha, eu vou levar pro meu mecânico, pra ver se tem conserto, talvez seja algum retentor, alguma coisa, e espero que ele consiga resolver. Por coincidência, eu já tava planejando trocar o freio, porque eu fiz um upgrade geral aí, vocês acompanharam nos vídeos, fiz o upgrade na relação, fiz o upgrade na suspensão, e o freio eu já tava pressentindo que tava chegando a hora. E agora eu quero testar o Magura, que eu também ouço o pessoal falar muito bem, então, dessa vez eu vou de Magura, o freio Shimano é excelente, né, todo mundo gosta, mas eu tenho curiosidade em testar o Magura, e agora eu tô com essa belezinha aí, então, que eu vou aproveitar a deixa, e vou substituir e colocar o Magura, depois eu vou fazer um vídeo específico aí sobre esse freio pra vocês também. Então, já se inscreve no canal, já deixa um like aí, pra vocês acompanharem a sequência, beleza? Então é isso, praticamente aí seis anos só trocando pastilha do freio Shimano, e agora vamos ver aí como que o Magura se sai. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. É importantíssimo aí, galera, todo mundo insiste, todo youtuber insiste, e a gente também insiste porque é o que faz a gente ter relevância e levar os nossos vídeos pra outros apaixonados por mountain bike, tá? Então é questão do like aí, deixa um like aí pra gente, não custa nada, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Próximo vídeo vai ser aí falando sobre a instalação do Magura, e um pouco mais sobre o Magura, que ainda é uma marca um pouco desconhecida aqui no Brasil, Então, pra que você possa acompanhar nossos vídeos, é importante você se inscrever aí no canal, ativar o sininho e deixar esse like aí pra gente, beleza? Lembrando que o nosso canal, a gente não tem patrocínio de ninguém, a gente só faz vídeo aqui realmente do que a gente utiliza no dia a dia, então a gente não vai passar nenhuma informação pra vocês só porque a marca é patrocinadora, e vamos falar bem só porque é patrocinadora e tal. Não, aqui a gente tenta manter a nossa opinião isenta aí, de acordo com a nossa utilização, beleza? Abraço pra todo mundo, feliz 2022, e fui!